Olá, meus amigos! Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. É bom demais ter você conosco. Nosso programa Diário de Fé, estamos vivendo essa oitava da Páscoa, que hoje é sábado, dia 26 de abril. O Evangelho é Marcos, capítulo 16, de 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado os sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a esses não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, para que possamos conhecer verdadeiramente Jesus, duas coisas são necessárias. A primeira é a atuação da graça divina, que nos revela quem é Jesus na sua divindade e na sua atuação messiânica. E a segunda é a nossa abertura a essa graça, para que possamos acolher a atuação divina em nós. A partir desses dois elementos, podemos compreender melhor qual é o papel do evangelizador, a qual a essência da nossa missão. Movidos pelo grande protagonista da missão, que é o Espírito Santo, somos chamados a ser canais da graça na vida de pessoas e ao mesmo tempo a preparar os corações das pessoas, para que seja um terreno fértil, para que o Evangelho, para que eles acolhem o Evangelho e Cristo em suas vidas. Amém? Essa é a nossa missão. E agora quero convidar você a segurar bem firme o copo de água, porque lá do céu, sobre Ele e sobre você, vamos invocar a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe e Nossa Senhora, de todos os anjos e santos, e Deus desce sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre os enfermos e sobre esta água. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.